Sapucaia do Sul, toda reunida, participando do desfile. A gente tem aqui a segunda princesa, a Elidriani, a primeira princesa, Dayana, a rainha Caroline. Aqui ao meu lado, o Marco Aurélio, que é o rei momo. Marco Aurélio, veio toda a corte. Conta pra gente também quem que vai representar o presidente Lula nesse enredo. Primeiramente, nosso bom dia, em nome da nossa corte do Carnaval de Sapucaia do Sul. Queremos agradecer a participação da TVE transmitindo. E estamos desfilando juntamente na TVE, desculpa, no Capão, juntamente com o nosso prefeito, que vai representar o presidente Lula, o nosso prefeito Balinho. Será então o presidente Lula, ele é a primeira dama, será representando o presidente Lula nessa noite. É uma satisfação muito grande. E estamos já faltando dois minutinhos pra nós entrar na nossa avenida e fazer então o Capão campeão do Carnaval do nosso grupo. A Unidos do Capão participa como escola convidada, né, no Carnaval de Sapucaia do Sul, que a semana que vem conta um pouco pra gente. Como vai ser esse Carnaval? Bom, em Sapucaia, dia 23 é o nosso Carnaval. E nós estamos então já tudo pronto. Esse ano terá uma novidade, que as nossas arquibancadas serão cobertas, né, as arquibancadas lá na Avenida Mauá. A partir das 22 horas, no dia 23, a gente estará então com o nosso Carnaval em Sapucaia do Sul. Convidamos a todos, os radio-ouvintes, enfim, técnicos espectadores, podem participar juntamente conosco no nosso Carnaval em Sapucaia do Sul, dia 22, dia 23, a partir das 22 horas, na Avenida Mauá. Contamos com todos, é um abraço e um beijo da corte. E vamos então entrar com o Unidos do Capão. Obrigado, gente. Obrigado. Bom desfile. Os ouvir gritos de guerra estão da Unidos do Capão. O pessoal já está aquecendo. Vamos lá. Mais uma vez, vai. Mais uma vez, vai. E vamos lá. Somos gangue em emoção Tô balançando Com lindos do carvão Meu pavilhão Alguém sabe me dizer a hora? Cinco horas? Ih, o dia já amanheceu e ainda eu não tomei café Depois eu tome, fui! Vai no bicho, vai no bicho Diretamente de Sapucária do Sul Ih Ih Alô, lindos do carvão Alô, lindos do carvão Solta 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ih Ô, ô, ô Que bebê doco Aqui na cidade vai ser o que Brilha Brilha da estrela O que é prazo, que é a nação O que é a nação Ele é o meu casil O que é isso Que bebê doco Brilha, brilha Brilha da estrela Brilha da estrela O que é prazo, que é a nação Brilha da estrela 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 O que, o que, o que, o que? O que, 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 o E aí E aí Música Alain, posso dizer aqui pra você agora nesse início de desfile que aí vem uma das candidatas ao título do Carnaval 2013. O que eu digo isso pra você, eu sei da competência do presidente Alessandro, eu sei que o Niso Capão, ano passado, ele só não levou o título porque teve alguma infração, que ele veio com os carros alegóricos que a Imperatista Odeiro e o Poudino já tinham usado no Carnaval, tiveram essa mancada aí. Esse ano o presidente fez todos os carros alegóricos, as fantasias estão belíssimas, eu acho que o Niso Capão, ela vem pra buscar o título do Carnaval de Porto Alegre, no grupo de acesso, pra subir o grupo A, e o ano passado ela tirou o segundo lugar. E o Niso Capão que já foi do grupo especial, o Niso Capão foi do grupo especial, e daí ela veio, depois ela caiu pro A, caiu o processo, teve alguns problemas lá, e agora está retomando novamente, e de repente vai retomar o seu lugar, o grupo A, e a intenção do presidente Alessandro, que é o presidente muito ousado, juntamente com o Tabajara, que é o compositor do samba, de repente com o Wilson, e também faz parte da diretoria de Carnaval lá, e o Tabajara sempre me falava que o sonho do Niso Capão é novamente voltar ao grupo especial, do grupo especial, do Carnaval de Porto Alegre. Ela é passista lá, ela é uma das mulatas lá do imperador do samba, e ela é a madrinha da agonia aí. E o Zinho Melodia, que é um grande cantor, ele já foi cantor do Fidalgos, ele já foi campeão com o Fidalgos, e a escola que ele cantou também foi Bambas da Orgia, cantou por dois anos de Bambas da Orgia, e ele já está no segundo ano dentro do Capão. O Zinho que a gente fala no meio do Carnaval, no meio dos puxadores, que o Zinho tem uma lágrima na garganta, o Zinho é um cara bem reverente, e ele tem uma voz potente, ele tem uma grande experiência aí no Carnaval de Porto Alegre, e o Zinho está dando show aí. O Zinho que está trazendo o símbolo da escola, junto com o seu homem. E o Zinho que tem um grupo de guerra bem interessante, que é, ele pergunta o horário, alguém diz o horário para ele lá, Ah, é cinco horas da manhã, assim, às cinco horas da manhã, mas eu não tomei meu café, depois eu tomei, ui, você vai entender ele sempre, foi cantar, foi cantar antes de tomar o café, ele foi cantar. Aí está o grupo harmônico ali, o Andrezinho do Cavaco, o Andrezinho é um grande compositor, grande amigo, amigo que tocou comigo há muitos anos. Também tem o William, o André Luiz, o João Carlos, e o grupo de apoio é o Leandro, o André Nascimento, que é primo do Antili, e o Antili hoje está no Rio de Janeiro, tocando violão na Grande Rio, que é o grande parceiro que a gente tem aí, que está levando o nosso talento para o Rio de Janeiro, que é o primo do André. Também tem o Léo, o Alex e o Sandro, que estão cantando no grupo harmônico ali, no carro de som, do Luiz do Cavaco, justamente, sem melodia. A B já falou, faz, e agora as escolas de Porto Alegre estão fazendo também. Antes, o normal, né, Elígia, era colocar a comissão de frente, a porta estandarte e o carro abriá-la. Agora, depois que vieram os jurados do Rio de Janeiro, começou a se mudar um pouco a maneira de colocar a escola na avenida, colocando o casal de mestre-salha, a porta-bandeira, logo na frente da avenida. Então, o Luiz do Capão está fazendo isso. Eu acho, na minha opinião, Vinícius, eu acho que é uma maneira muito bacana de se levar o desfile, porque você coloca o mestre-salha e a porta-bandeira na frente da técnica do mestre-salha e a porta-bandeira parar na frente dos jurados. Normalmente, é dois minutos. Dois minutos, mais dois minutos e meio. Eu acho que vai ter dois minutos e meio. Dois minutos, tá bom, se você apresentar. Em dois minutos, o casal consegue apresentar dois minutos, o que se precisa na frente dos jurados. Dois minutos e meio, parece que 30 segundos é pouco, mas a evolução tem igual a elevação. E daí esses dois minutos e meio, mais dois minutos e meio no próximo jurado, já são quase cinco minutos dela. Então, é como ele já falou, colocando as baianas, se você pedir para a baiana avançar, a baiana não vai caminhar por causa da saia de armação, ela vai girar. E quando ela gira, ela gira um pouco mais lento. Então, o Nils do Capão foi muito inteligente em colocar os seus quesitos, que são mais lentos, no caso do desfile, na frente da sua escola. Quando ela passar do segundo jurado, a escola vai evoluir numa beleza. Então, foi uma inteligência muito boa aí do presidente, do Tabajar Otis e do diretor de harmonia. O Nils do Capão traz um casal de mestrado para a bandeira de peso. É o Caio e a Viviane. Viviane, que cria a liberadora, ela foi aqui, porta-bandeira menino, foi a segunda porta-bandeira, a primeira porta-bandeira do liberador. Caio começou na Vila Isabel como parceiro, assim, e depois ele saiu com a Ana Marilda, Vitoria do Norte, e foi campeonista no Estado-Floro da Estinha. Voltou para a Vila Isabel como mestre de salas, e agora ele está prestando e mostrando sua cabeça com o líder do Capão. Denise Almeida, o orgulho do destino, vem por cada um hino que vinha da sua merda, muito divertido. E o enredo, ele segue uma cronologia histórica da vida do presidente Evoa. A sua biografia, a comissão de frente, que a gente já viu há pouco, ela traz o termo do sertão e sua história, e depois vai sempre a comissão de frente, né, com lampiões, várias políticas, construindo o sertão, e depois vai o orgulho do destino, que a gente já falou agora há pouco, representado pela porta-standarte. O mestre de salas da porta-bandeira sonho de uma vida melhor, o mestre de salas da porta-bandeira, em busca de um sonho, e depois o desfile segue, então, a cronologia até chegar, então, a conquista desse sonho, né, e, de fato, há um preso nativo, desde o menino pobre, lá do sertão, para mostrar a viagem dele, a vida como o graxate, a vida como o sedicalista, chegando até os dias de hoje, né, com o presidente, alguém, então, que conseguiu realizar o sonho. O Jackson, sobre essa contribuição que tu trouxeste agora, eu me lembro que o Ederir Paim, que é a comissão de carnaval da escola, quando esteve conosco, no encontro do samba, o Luís estava junto, ele falou sobre, ele viu como positivo o fato de a escola estar abordando esse tema, ter escolhido o tema, o Lula, justamente no momento em que apareceram novas denúncias, apontando o presidente Lula, né, em relação ao mestre salão, porque ele disse que o objetivo da escola, a escola quer lembrar os bons feitos do ex-presidente Lula. Bom, o presidente Lula não está envolvido, não tem denúncia nenhuma contra ele, no caso, chamada de mensalão, né, e o que a escola faz aqui é uma homenagem ao homem Lula, né, e, obviamente, homenageando o meu presidente, o presidente teve uma boa vida, né, de tantos milhões de pessoas, né, então, é isso que a escola se propõe, e pelo que a gente está vendo aqui, mais bem, caiu algo que nasce. Eu estou vendo na entrada do vídeo do Campão, as fantasias são primorosas, todas com o que o presidente Lula é corintiano, é fiel. Sim, 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 sim. Uau! Amém. Amém. Alguns detalhes que a gente não pode deixar de falar, né? Infelizmente ali no cabo abri alas do Capão. Eles vinham com o nome do Capão ali em LED e o LED está desligado. Isso com certeza vai ocasionar alguns décimos aí. Mesmo a alegoria sendo maravilhosa ali, bem acampada, um gavião muito bonito sendo articulado. Infelizmente ali no LED, no nome da escola, está apagado. O álbum de alas passa, tudo muito belo, né? E álbum de fato, de nível de ruta especial, né? Muito bonito mesmo. A alas bonita fica bom. Isso já se observa uma diferença de fantasias. Do livro do Capão, da escola que você fez anteriormente, foi a Candinha. Na verdade, a gente não pode dizer que Candinha tem fantasias, né? Tem poucas fantasias. Ela não teve muito. O Capão está bruxosa, muito vestido. Esse gavião do movimento, nossa. Maravilhoso, né? Esperar pra ver se ela vai ficar nesse nível até o fim. Quem destaca no abre alas está o Mazzaroff, um ídolo do Grêmio. Aí o Mazzaroff, sapucaiense, já há muitos anos vereador no Rio de Sapucaia. Sulano, então, abrindo o cidadão do Capão com uma gravata vermelha. Deve também caracterizado, né? Os motivos do desfile. Vem com o Lareja, né? E vem com a gatilha também, representando a infância do mundo. Oi! 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 Salta peixe, salta peixe 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 E aí? A sala representa pelo povo e para o povo. As paixões do presidente Lula. E logo atrás saiu a paixão pelo Corinthians. Corinthians que já veio. Representado pela águia na Brealas. Vem também aí representado pelas cores do time. E também pela fantasia. E representam o vermelho, como sempre. Presente em todo o desfile da escola. E também pelo símbolo do clube. O Itaú Univir. OItaú Univir. Obrigado.